Olá, gente! É com muita alegria que estou aqui para convidar todos vocês para o nosso Buerafuli Ano 9. Serão quatro noites de muita festa. Nós iniciaremos a quinta-feira, às 19h, com a Noite Gospel. Sexta-feira, às 19h também, a gente inicia com a Noite para os Idosos, com a Grande Seresta. E depois daremos continuidade ainda na sexta-feira com grandes atrações. Sábado e domingo, da mesma forma. Quero deixar bem claro que, por orientação do Comando da Polícia Militar, a nossa festa começará pontualmente, às 19h, porque terá horário para acabar. A festa acabará às 3h da manhã. Então, a gente frisa com muito destaque. A festa começará todos os dias, às 19h. Então, se programem para poder a gente curtir essa festa, que será maravilhosa. Aproveito para dizer também que será uma grande estrutura. Teremos fechamento do circuito, com apenas uma entrada na Avenida Paulo Portela, também por orientação da Polícia Militar, certo? Teremos detector de metais, teremos segurança privada, teremos a segurança da Polícia Militar, da nossa Guarda Municipal. Serão quatro dias de muita festa organizada. Conto com todos vocês. Olhem lá a pontualidade. 19h. Um abraço! Tchau!